Olá, aqui é o professor Marcos, eu sou diretor da faculdade NAP e eu quero convidar você para entrar nesse mundo fantástico da auriculoterapia. Então quero convidá-lo para o curso de extensão universitária e pós-graduação em auriculoterapia. A auriculoterapia é uma técnica da medicina chinesa, que é considerada a joia da medicina chinesa. Com ela nós podemos fazer análise do pavilhão auricular, onde nós podemos ver disfunções, onde nós podemos entender desarmonias orgânicas e mais do que apenas análise, a auriculoterapia também propicia o tratamento através das esferas, através das agulhas ou através da eletropuntura. Então convidamos vocês para entrar para esse mundo fantástico e inscrever-se no curso de auriculoterapia aqui da faculdade NAP. Seja bem-vindo!